Pronto pra consulta agora Eu tô mais empolgada que você Pra onde que a gente faz? Eu vou falando e vou ser marxiguinha, né? Eu gosto de suspensão Gente, olha só isso Deve ser pegadinha, né? Vamos ver Oi, meus amores! Tudo bom, gente linda? Vamos começar mais um vídeo aqui no canal Já se inscreve no canal se você não é inscrito Que cara, gostei! Tem um neném que tá morrendo de soninho Que isso? Tá morrendo de sol, gente O que eu ia falar com o pessoal? Falar, gente, hoje a gente vai fazer uma surpresa pro papai Vai ser um dia especial pra ele Eu já me arrumei aqui, ele nem sabe Eu vim da capa pra cima porque eu falei que eu vou botar o Zayn pra dormir E eu me arrumei e tal E agora eu vou lá chamar ele, mandar ele se arrumar Porque, gente, vai sair, a gente tem uma coisa pra fazer Vai ser um dia pra cuidar do meu marido Deixar meu marido margar tudo que já é Fazer compra, enfim, gente Um dia pro Kiel, bora lá? E aí, tá fazendo o quê? Fazer um peixinho Fazer um peixinho Fazer um peixinho? Um peixinho? Que isso é que nós vamos sair Deixa eu até vir pra cá por causa da luz Nós vamos sair Que hoje você tá precisando de um dia especial pra você Então, bora? É um dia especial pro maridão hoje E eu o quê? Agora a gente vai sair Você vai lá se arrumar que nós vamos sair Vamos fazer uma coisa Que há muito tempo você tá querendo Daí eu marquei pra hoje A gente tem que ir logo Senão a gente vai chegar atrasado Vai aqui roupa, Dilma Roupa normal Como se você fosse no shopping Poxa É, tudo surpresa No meio do caminho eu vou falando contigo Vai se arrumar porque a gente tá atrasado E vamos só nós três Daí eu tá aqui, ó Querendo dirigir sem vergonha Adora a gente ficar aqui Aí até depois na hora de sair Tem que prender ele ali É pãe que ele fica querendo vir pra frente Mas enfim, buzinando e tudo, viu? Ó, ó Ele fica coisando a barriga ali pra buzinar Hoje nós vamos fazer uma coisa Que você já tinha falado há um tempo Que você queria e eu consegui marcar Pra você fazer Que eu já fiz E você queria fazer também O que que te incomoda hoje no seu sorriso? Hoje? Hoje A baixa de baixa aqui Eu queria botar, alinhar A residência no caso do aparelho E acertar a cor Com a de cima Porque em cima é É lente Mas é o que? É isso? Hoje eu vou te colocar o aparelho É, né? Vamos alinhar o dente hoje Bora Nós vamos lá na Smile É Eles são uma clínica especializada Nesse tipo de De aparelho É um novo aparelho, sabe? Que é aquele transparente Aquela coisa que ninguém vê Que tá lá de aparelho Que eu já usei e tal E aí agora você Mas era isso que eu tava dando uma olhada Pra fazer que ele é transparente E assim Não dá pra ver direito Viu? Viu? Comecei já bem, né? Bem diferente O dia do marido Ah, mas não é só isso? Tem mais coisas? Não, tem mais coisas Hoje o dia é seu Hoje o dia Tipo um dia de príncipe Viu, meu maridão Vambora? Hoje eu tô tendo um dia de príncipe Então, né? Então vambora lá Partiu? Partiu E fica aqui no lugar bem fácil do Rio Aqui, né? Aham Deve ficando de Pirajá e Panela E a gente, como não faríamos A gente estacionou lá embaixo E aqui no próprio prédio tem estacionamento Isso é muito bom também Exatamente A localização é muito boa E a gente tá indo agora Tá todo bom Tá todo desquerendo ele Tá todo bom E você? Tá falando dos seus dois dentinhos Que tá saindo aí? Papai que vai ver o dente Papai? Cadê o dente? A mamãe A mamãe Papai Ah, ele quer cantar Tá na hora do papai 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 Ezequiel Esse é um presente pra você É um pique de escovação E eu tô muito feliz de cartão Você vai querer escova o dente pra ligar a consulta? Papai 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 Manteiguinha de cacau pra hidratar os lábios Manteiguinha pra passar nos lábios E antes tem o buchiche, né? Bacana isso aqui, né? Gente, tô apaixonada desse banheiro Olha só Cara, todo cantinho aqui Todo cantinho é instagramável Ai, eu amei Olha que lindo O sorriso É a curva que endireita tudo É verdade Aí tem uma parede aqui cheia Dos alinhadores Esses alinhadores, gente Eles substituem Do que é o aparelho antigo, né? Que fica feio De galete Que negócio prata na boca Assim, ó Ninguém nem vê que você tá com o aparelho E em seis meses Você já consegue um sorrisão Ai, eu amei esse banheiro Mô, eu quero um banheiro assim Só que rosa Vou copiar o lavabo deles No meu estúdio Gente, seu lavabo Já tomou posse Mas é sério Eu amei Tô apaixonada Agora é a hora do bochecho Pronto pra consulta agora Eu tô mais empolgada que você Uma das nossas metas de um novo Era cuidar da gente Então começamos já cuidando do Kielzinho Já pelo sorrisão, né vida? Papaiê A gente já começa assim É, ó a vista A vista Cristo lá embaixo Embaixo eu queria alinhar O que é isso? Não, alinhar O que é isso? Não, eu queria alinhar ele Então esse scan Ele chegou a ir para revolucionar Ele bate sempre em fotos por segundo Então você vai gostar bastante Tudo em 3D E aqui você mostra Essas fotos são para registrar Toda a evolução do quadro dele Enquanto o papai está lá A gente está aqui, ó Oi, mamãe Oi, mamãe Ele não quer que eu fale com vocês Uau, que sorriso incrível Gente, eu tô apaixonada por essa clínica E você também gostou, filho? Mas eu vou depois cuidar dos meus dentinhos Meus dois dentinhos que estão aquecendo aqui Olha lá Aqui a gente fez o desalinhamento 3D Que é muito mais preciso do que o molde tradicional Além de não gerar nenhum incômodo Então é bem tranquilo A gente vai trabalhar principalmente nessa parte anterior E o que causa um incômodo do Ezequiel Seria esse espaçamento E também o desalinhamento Que a gente consegue enxergar De uma visão oclusal É, principalmente esse aqui Principalmente esses espaços aqui Vai ficar um tratamento maravilhoso Paciente disciplinado Vai dar sucesso Agora a gente vai tirar a cabinha dessa mordida, tá bom? Ela vai me explicar como é que funciona o aliador, né? Como é que a gente vai usar ele, né? No dia a dia Isso aí Depois de 15 dias, 2 dias depois da situação Pagamentos e o que mais A gente mata a sua primeira consulta Nessa primeira consulta O que a gente te mostra? A gente te mostra uma simulação bem bacana do seu sorriso Então essa simulação do bonito te dá muita previsibilidade Você sabe quanto tempo o seu tratamento vai durar Consegue acompanhar, quanto é mesmo Então fica muito bacana Vem nessa caixinha bem bacana Os alinhadores Aí tem o alinhador Como você vai utilizar esse alinhador? Você utiliza durante 22 horas por dia Só vai tirar pra comer e vai escovar o dente Mas assim, fica bem tranquilo Porque ele tem esse material muito bom Que é o poliuretano É, parece ser um material mais mole, né? Isso aí, mais maleável Então dá pra você sair à noite Falar com salvo artificial Isso aí, perfeito E antes de você vir na clínica Você também pode fazer uma consulta online, né? Pra você entender melhor de como seria Então tudo que ela falou pra mim Já consegue já ter uma consulta Do seu site, né? Sim, a gente faz uma avaliação Uma pré-avaliação virtual Antes de você se consultar presencialmente Pode fazer essa consulta online Isso aí É só se inscrever no nosso site Vai estar aqui na descrição E aproveita e faz a consulta online, né? Gratuito E aí você vê a necessidade de suporte Perfeito Tchau Tá tchau 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 Tchau, pessoal Tchau, pessoal Já acabamos o nosso atendimento com Kiel, né? Tá todo bobo ali, ó Tá animado demais agora Tá todo felizinho, gente Eu acho que eu acertei em cheio hoje, hein? Daqui a 15 dias ele vai voltar pra pegar os alinhadores dele, né? Porque hoje ele fez só uma... Como é que se fala? Uma avaliação Com a consulta Com a consulta e tal Com a consulta e tal, ele fez a avaliação, fez o scanner Pra poder ver tudo direitinho e daqui a 15 dias ele pega os seus alinhadores da Soul Smile Pra poder consertar o dente Vou começar a fazer clareamento também Pra poder o dente ficar branquinho É, eu não posso fazer porque eu tô amamentando Mas eu tô animada pra fazer depois também o clareamento E uma coisa Consegui uma coisa pra vocês A gente conseguiu um presente? Consegui um presente Então se você quiser fazer também Aproveitar, né? Já colocar como meta da sua vida Fazer, né? É... Deixar o seu sorriso lindo Corre pro seu Smile Fala que é minha seguidora ou meu seguidor Que você vai ganhar presente Então corre Corre, 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 né? São mais de 40 pontos de atendimento É, pelo Brasil, né? Independente de qual é a sua área Entra no site e dão uma olhada, né? Ah, e vou deixar todas as informações Link, tudo aqui embaixo, tá, gente? Mas agora Agora tem mais coisa Tem mais coisa, né? Tem mais coisa Porque é um dia de príncipe pro meu marido Ele deu um dia pra ele Ganhei um dia de princesa A minha princesinha Pra onde que a gente faz? Eu vou falando e vou ser mastiguinha Eu gosto de seus pés Outra surpresa ninho Mais surpresa Tá cheio de surpresa Inclusive tem a surpresa lá em casa Que já chegou e tá escondida É mesmo? Ah! O negócio tá bom mesmo aqui, cara Vocês sabem o que é? Comenta aqui embaixo qual presente que você acha Que tá lá Eu acho que foi o vídeo que mais... Que você mais gostou Que eu ganhei mais mimo Foi esse aí na história do canal Né não? Ai, você achando Nem sabe o que é ainda Ah, chegou a surpresa em casa A gente vai fazer mais surpresa Além dessa que a gente já fez Então vambora logo Vamo Me dá o neném pra botar na cadeirinha Tô ansioso pra ir Vamo que eu vou andar Vambora Olha a cara dele Tô esmagando por vocês Que eu sei que vocês queriam fazer isso Muito bom, mamãezinha Chegamos agora no shopping Vem parar aqui no shopping Pra fazer o que? Fazer o que? Nós vamos comprar uma coisa Depois a gente vai comer Porque eu tô morrendo de fome Ó, fome eu também tô Então, então primeiro a gente vai comprar uma coisa Uma coisa Vou te seguindo então Isso aí Siga meus bons E ele aqui tá todo Já trocou de roupa Porque, né? Criança E ele já comeu Porque ele comeu dentro do carro Aqui você já sabe onde chovou? Acho que já Agora ele já sacou, né? Primeiro a gente vai comprar um look Um look Um look Tá bom, né? E é bom que tá em saldo aí Ah, ainda me dei bem Eu vou E o pior que tá em saldo E eu tô pirando na coleção nova As pessoas vão achar que você nem troca a blusa Olha só Ele tá escolhendo uma blusa preta E ele tá com uma blusa preta Qual o sentido? Lá vem ele Ó Que isso, hein? Comprou? Comprou Eu vim sentar aqui Porque, gente Sem condição Nove quilos no meu braço Dá não, ó É o chumbinho Vai direto na tua mão E aí o Ezequiel não tinha como revezar comigo Porque ele tinha que escolher as coisas dele Experimentar e tudo mais É, agora ele vai pegar, né? Por favor Vamos revezar Mas a gente vai comer Não vai comer? Ou não? Melhor do que quando Então vamos comer Vamos num restaurante diferente Vamos Um que tem aqui que você já queria ir Agora eu não lembro o nome Ah, eu sei onde que é Mas eu não sei Ah, o que eu queria ir no cabelo É o sal grosso Isso Vamos lá? Vamos Vamos Tá bom, então vamos lá Eu acho que teve que alguém que não deu sal E agora? Acabou que o homem até ficou desanimado, gente Ó Aí vamos pra casa Eu vou deixar ele animadinho em casa E alguém reclamando, gente Eu não mostrei ele não Oi, vida Calma Tá com muito sono Aí por isso a gente veio pra casa Porque eu dei banho nele Tomei banho junto, né? Porque ele tá tão cansadinho Que ele acordou, mas não acordou O queijou minha mamãe, gente Pronto Chocorriu o neném Aí por causa dele ter horário A gente veio pra casa Mas amanhã a gente continua cuidar do meu mozão Tá, né? O bom é que ele não é curioso Então não tá nem querendo saber o que que tá aqui É que se fosse eu, tinha que até mostrar hoje os presentes É, eu sei de boa Ele tá tranquilo Não deixa eu fazer o neném dormir Temos um relajinho Se minha mãe conseguiu botar um relajinho Então, até amanhã Já estamos no outro dia E agora, assim, vou te dar uma paz de Deus, entendeu? Vou deixar você ir lá, cortar seu cabelo Fazer a barba bem tranquilão Olha E isso, leva meu cartão, entendeu? Perfeita Fazer um relaxamento Faz aquela massagenzinha E leva a câmera pra gravar com o pessoal Que eu vou deixar ele na paz Por quê? Não tem como a gente ir só no ardor, né? Tem que levar o bonde Zé tá dormindo Aí o sol tem aqui do lado pra rolar É mais tranquilo também pra tu, né? É mais tranquilo, é Que eu faço lá de boa De boa sozinho É, eu sei que não vai ter o zain ali Querendo o chão Querendo ir embora logo Aí eu fico agoniada Vou deixar Então vai lá Vai lá cuidar Fica mais gato ainda Quando a gente voltar Eu te mostro o que tu tem aqui Tem mais coisa, tem mais coisa Tem mais coisa Virou 24 horas já, né? De príncipe Era um dia É Acabou virando 24 horas Ué? E um dia é o quê? Um dia é um dia 24 horas Um dia pode ser um dia de nove às cinco Mas é Tá bom, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá E aí responde Um dia já não é 24 horas? Claro que um dia já é 24 horas Aquilo Não, um dia pode ser um dia Meio período É o quê, gente? Bota aqui embaixo Pra mim um dia é 24 horas Tá bom Vou lá logo Vou lá logo Viu? Eu tô precisando Oi? Já chega levando esporro Que deixou o quê aqui? Que largou a câmera em casa, cara? Aí não gravei lá Mas aí, ó Tá bem melhor agora Mas ainda levamos caiquinho, ó Olha isso Que isso, gatinho? Que isso? Que isso, gatinho? Ali foi ele que ele tá agora Bigodinho fininho Cabelinho na régua Tá gatinho Você também, tá gatão Agora, fez barba Fez barba também? Fez barba também? Ele tá lindo, maravilhoso, perfeito Tô curioso pra saber É a surpresa que você tem Também agora não vai ganhar surpresa, não Porque não gravou Opa, que surpresa É o dia especial do que essa Não tá sabendo, não? Então você quer me ajudar? Você pega ali o presente O primeiro presente Que tá aqui escondido Pra dar ele Que isso? Primeiro tem mais? Eita! Ali, ó Embaixo desse pano aí Caraca, tá escondido Mostra aqui, mostra aqui A embalagem Deixa eu mostrar pra pessoa Deixa eu ver que é chique Ó Ele já tá acendendo a luz Esse aqui é pesado Que isso, gente? Olha a embalagem A embalagem Que chique, mané Que chique Ó, 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 ó Que isso? Vê se eu acertei Tá inspirado, né? Que isso? Não sabemos? Quer falar? Opa, que que é isso, hein? Tá enxerado Ó Não, agora não Pelo amor de Deus Você tomou banho? Aquela Eu nem tô sentindo aqui Tá lacrado Tá lacrado? Caíque querendo Não Claro que não Tem mais, tem mais Tem mais uma Na verdade Vamos mostrar primeiro As comprinhas de ontem E aí depois eu mostro O outro presente Isso, isso Pode ser? Pode Que é um complemento Pro seu look É, bebê Que isso? Deixa eu falar Mamãe tá on hoje, hein? Então tá Então vamos lá mostrar Suas compras? Partiu Enquanto a gente Mostra as comprinhas Do Kiel aqui Caíque Pega lá no closet É uma caixa preta Que tem umas coisas escritas Aqui é uma caixa Do pênis Tá Isso aqui não é meu não A da musa chique Chique Exagerado É porque eu comprei Um topzinho pra mim Ah, ele vai mostrar tudo mesmo É que a gente aproveitou As coisinhas Pro Zion A gente gosta disso Tudo de um ano A maioria das roupas de um ano Que vai usar na próxima Essa calça é linda Estiloso Vocês repararam Que ontem ele tava de blusa preta Agora ele está de blusa preta E ele comprou uma outra blusa preta Milagre Milagre Ele comprou uma blusa Que cor é isso? Cor de burro quando foge Olha lá E a calça é que cor? Tcharam Não, mas a calça até ok Porque calça você ainda varia um pouco Mas a blusa É sacanagem Ó Ele quer ir lá pegar Você vai lá pegar, Zay? Vai mostrar pra ele onde que tá? Eu não É, Zay Olha, Elisa Fala pra ela Que ela acha É, se eu falar pra Elisa Ela vai achar O que essa mulher tá inventando? Você já viu a caixa, né? Já sabe que tinha Essa é pegadinha? Que pegadinha, amor Não é pegadinha, não Gente, olha só isso Deve ser pegadinha, né? Não, não é pegadinha, não Ih, rapaz Não é pegadinha Caca Olha aqui Olha se tem Obrigado Cadê meu beijo? Meu Deus do céu Acertou enchendo Olha Gostou desse vídeo, né? Seu cibigonha Podia ter um todo mês Acho que eu vou até botar meu look aí pra vocês verem Fazer um desfile agora pra gente, né? É, porque, pô, transformação total Pena que não vão sentir o cheirinho Mas eu vou passar de qualquer jeito Comenta aqui, gente, se vocês querem que a gente faz o dia da Elisa também Que ela vai comprar roupa Ela vai ganhar um monte de surpresa Vai fazer tudo Os cabelos, maquiagem E vai ser a princesa mais linda Já é a princesa mais linda desse mundo, né? Então vai lá Fica príncipe gostoso, delícia pra mim Ciúme Ciúme de você Ciúme de você Bom, gostei muito desse vídeo de hoje Tô aqui Lá vem, ó Amei, filha Muito, muito, muito Obrigado, tá? Você escolheu o certo Eu amei mais esse presente que chegou aqui, ó É, gente Comenta aqui embaixo o que vocês acham que é Comenta aqui que eu quero saber se não fez a certa A gente deve mostrar aí nos próximos vídeos, né? É, comenta aí Palavrinha mágica de hoje vai ser surpresa Coloca aí que a gente adora uma surpresa, não é mesmo? E dia de príncipe, por quê? Dia de príncipe gostou, né? Quem que merece o próximo dia de príncipe ou princesa aqui nessa família? Comenta aqui embaixo Qual que você quer? A outra quer aparecer de qualquer jeito, gente, ó Hoje tá chovendo gotinha Tá chovendo gotinha Mas a gente pode deixar aqui também no card O princesa da Kate Que vocês vão gostar Ai, é Tô morrendo de saudade de fazer, inclusive Na verdade, foi uma inspiração a gente fazer hoje Com certeza que a gente fez comigo Acho que foi pra matar a saudade Ela fez comigo E eu tô super ansiosa pra gente voltar com o dia de princesa Quem sabe a gente consegue voltar agora, amor? A pessoa faz o teste do covid, tudo direitinho A gente pega e tenta fazer É, agora também É uma boa ideia É uma boa ideia Comenta aí se vocês querem dia de princesa Beijo E até os próximos Vídeos Tchau Vem dar tchau Vem dar tchau Vem dar tchau 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 Tchau